Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. A economia brasileira cresceu 1% em 2017 e saiu da recessão. O resultado do PIB, soma de todos os bens e serviços no período, foi anunciado pelo IBGE. A repórter Márcia Fernandes tem os detalhes. No ano passado, o produto interno bruto, o PIB, chegou a 6 trilhões e 600 bilhões de reais. Esse resultado se deve principalmente ao crescimento do agronegócio, que cresceu cerca de 13% no ano passado. A estabilidade na indústria e o setor de serviços também influenciaram nesse resultado. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, isso mostra que a economia do país está acelerando. Nós saímos de uma recessão, isto é, de uma queda de produto de 3,5% em 2016. Então, para sair de menos 3,5% para mais um, já é um avanço grande e mostra que a economia está acelerando. Um dado importante é que bens duráveis, isto é, o consumo pelas famílias de bens duráveis, está crescendo juntamente, mais ou menos, parecido com o crescimento dos investimentos das empresas. O que é interessante, porque isso mostra que as famílias estão também acreditando que o Brasil vai continuar a crescer, que a renda vai continuar a crescer. E o ministro Henrique Meirelles manteve a estimativa de alta do PIB de 3% para 2018. E em nota, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, também reforçou essa estimativa. Segundo ele, o crescimento do PIB reflete a melhora das condições econômicas do Brasil e reforça o resultado positivo das políticas adotadas pelo governo. E nesta manhã, o presidente Michel Temer recebeu governadores, ministros, os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado e do Supremo Tribunal Federal para discutir ações relacionadas à segurança pública. Na abertura, o presidente anunciou a criação de um plano para financiar a reestruturação das polícias estaduais. Temer também destacou a necessidade de cooperação entre os governos federal, estaduais e municipais para combater a criminalidade. Pedir aos senhores, como eu pedi no Rio de Janeiro, ao lado do governador Pesão, que os senhores, nos respectivos estados, possam reunir as entidades todas, a partir do Ministério Público local, a partir do Tribunal de Justiça local, do Judiciário local, e, ao mesmo tempo, reunindo a sociedade, as entidades representativas da sociedade, para que todos possam mobilizar-se em favor da segurança pública. Porque, reitero, a segurança hoje não é um caso só do estado do Ceará, do caso do Amazonas, do caso de São Paulo, mas é ultrapassante, volto a dizer, das próprias fronteiras estaduais. Nós podemos ajudar a financiar os estados para o reequipamento das polícias locais, das polícias estaduais. Então, com isto, eu quero dizer que nós não poderíamos nos furtar a isto, tendo em vista esta angustiante preocupação que existe, devo dizer, em todos os estados brasileiros. Michel Temer também deu uma entrevista hoje à Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. Ele comentou os principais pontos pelas redes sociais. Temer lembrou que assumiu o governo com uma recessão forte e hoje o país está com inflação e juros controlados. O presidente destacou ainda que vários indicadores apontam a recuperação da economia brasileira, como a alta de 1% do PIB em 2017, que significa esperança para o país. O presidente comentou ainda a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, que inclui também programas de natureza social para acolher os mais vulneráveis. Michel Temer destacou ainda que a intervenção no Rio é uma vitrine e o que se faz lá é laboratório para os outros estados. O presidente disse ainda que cumpriu o que está escrito no documento Ponte para o Futuro, com a retomada do crescimento econômico. Foram entregues hoje pela manhã 34 caminhonetes para ajudar no atendimento médico à população indígena. Os veículos serão utilizados em ações de controle da qualidade da água que é consumida por diversas etnias espalhadas pelo país. Música 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 Música